Temos tudo pra dar errado Não concordamos em porra nenhuma Ela fala bem, eu sou desbocado E cada um tem a sua turma É que eu te quero bem, mami Eu só quero amar, amar você Eu te quero bem, mami Quero ficar contigo até envelhecer Suas amigas falam mal de mim Se eu me sigo, eu me sigo, é simples assim Estamos juntos e somos diferentes Aposto que isso incomoda muita gente Não tô nem aí, tô cagando e andando Porque as sofoqueiras andam comentando Já os meus amigos estão se revoltando Porque da putaria eu tô me aposentando Não deixo falar porque eu só quero você Baby, será que dá pra entender? Mesmo com as brigas e as discussões Não vivo sem você e suas contradições Nós temos tudo pra dar errado Não concordamos em porra nenhuma Ela fala bem, eu sou desbocado E cada um tem a sua turma É que eu te quero bem, mami Só quero amar, amar você Eu te quero bem, mami Quero ficar contigo até envelhecer Vamos deixar o nosso orgulho de lado Pensar no futuro e esquecer o passado Vamos deixar o nosso orgulho de lado Papo pioneiro em quem é seu namorado Em 2012 eu tô lançando a mixtape Só de versão, remix, remake Quem sabe exalta samba Venha me convidar Pra fazer um feat, um bagulho pra estourar Ou então quem sabe Na nova versão L-I-N-D-A Vira hit de verão Vindo passado Ela quer dinheiro Vou regravar o meu antigo repetório inteiro Temos tudo pra dar errado Não concordamos em porra nenhuma Ela fala bem, eu sou desbocado E cada um tem a sua turma É que eu te quero bem, mami Eu só quero amar, amar você Eu te quero bem, mami Quero ficar contigo até envelhecer Arroba papo pioneiro Cheio do Nero Mixtape de outra maneira V.A.P.O. O rei do reggaeton